Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série de Pokébrack Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, eu tenho um recadinho super importante, super rápido para vocês Eu estou fazendo live todos os dias às 6 horas, no caso às 18 horas da tarde, fechou? É o primeiro link da descrição, é o meu segundo canal, canal secundário, canal só para lives que eu criei, tá? Então clica aí no primeiro link, vai lá, se inscreve, mano, ativa o sininho E se inscreve nesse aqui também e já deixa o like nesse vídeo, fechou? Mas rapaziada, vamos ao que interessa Estamos aqui ainda na Rolfa de Forest, como no vídeo anterior, né? E por que estamos aqui? Porque acabei de dar um check spawns aqui, ó Possibly spawns Xerneas, 21.57%, cubiful, 78.43%, beleza? Então, provavelmente vai spawnar um cubiful daqui a 22 minutos, talvez Mas ó, é funcionando da seguinte forma isso daqui, rapaziada A gente tem que ficar dando check spawns toda hora Eu conversei com o Edu sobre isso e tal, e ele liberou o check spawns Porque realmente é melhor, mano Porque como a gente tá fazendo uma série aqui sem game mod, sem nada Pegando lendário na raça Sem lucky block, sem lucky pixel moon e tal Tá muito difícil pra pegar certos pokémons E mano, a gente precisa, né? Pegar os pokémons, porque a série é de pokémon Então o check spawns também tá liberado agora, beleza? Os caras fizeram o comando lá e liberaram o check spawns Mas tá aqui, ó Time on to next spawn attempt É basicamente 22 minutos pra o próximo A próxima tentativa de spawn é daqui a 22 minutos Por que tentativa? Porque tem aqui spawn chance Que é 30%, então tem 30% de chance de spawnar um lendário daqui a 22 minutos, beleza? Então, é... Acho que isso tá explicado, né? Mas vou explicar de novo Daqui a 22 minutos tem 30% de chance de spawnar um lendário E 70% de não Então é bem difícil mesmo assim 30 minutos não, pô 22 minutos Mas é isso Tem 30% de chance Aí se daqui a 22 minutos E spawnar um lendário Aí beleza Nesses 30% já foi, tá? Aí spawnou o lendário Aí, mano, tem a chance de 21% de chance de ser o Xerneas E 78% de chance de ser o Cube Full Que é o que a gente quer, cara A gente quer um Cube Full por quê, rapaziada? Porque o Cube Full é basicamente um Pokémon que... Que vira o... Como chama mesmo, cara? Ele vira o... Fugiu da cabeça agora o nome, bicho Ele vira... Qual que é o nome, cara? Deixa eu só derrotar esse cara aqui Ele vira o Ursh Full, rapaziada Que é nada mais ou nada menos do que um urso de Kung Fu O nome já diz Ursh Full É, ele vira um urso que luta Kung Fu, rapaziada A gente quer ele, por quê? Porque ele, mano, é um Pokémon que tem duas Mega... Duas evoluções, né? Não é Mega Evolução Eu tô falando Mega aqui, mas não é Ele tem duas evoluções Uma delas se chama Ursh Full Rápido Strike Que é basicamente que ele dá uns socos rápidos E ele tem a outra que se chama Ursh Full Single Strike Que dá um soco mais forte Ele não dá tanto... Ele não é tão rápido, mas ele dá uns socos mais fortes Mas você tá perguntando, Michael, qual das duas é mais forte? O Rápido Strike, rapaziada O Rápido Strike, ele é bem melhor realmente, tá? Primeiro, por causa da tipagem dele O Rápido Strike, rapaziada Ele é tipo... Lutador é água, tá? Ele é muito bom, mano Ele é muito sensacional Ele vai... Vocês vão ver como aquele Pokémon é bom Mas a tipagem do... Acho que do Single Strike, mano A tipagem dele Se eu não tô enganado É... Mano, agora eu não me recordo Mas acho que a tipagem do Single Strike é Lutador Dark, mano Se eu não tiver errado A tipagem também é muito boa Só que, mano O Rápido Strike, ele é melhor Muito melhor Tipo, anos luz À frente do... Do Single Strike Então, mano Muito provavelmente a gente vai fazer o Single Strike, tá? O Single Strike não O Rápido Strike Porque a gente tem o quê? A gente tá precisando de um Pokémon que tenha algo a ver com água E eu não queria, sinceramente Deixa eu pegar essa peninha aqui Que a gente pode usar ela às vezes, né? É... E eu, sinceramente, não queria usar, mano O Cloyster Porque eu já usei o Cloyster em muita série Ficou de noite aqui De qualquer forma Não vai dar pra esperar Mas ainda falta bastante tempo Acho que dá tempo nesses 20 minutos aí De ficar de dia E spawnar o brabo do Urshifu, né? Deixa eu derrotar aqui esse cara aqui Derrotando vários Pokémonzinhos aqui Pegando, farmando o Harry Candy E, mano, a gente ainda nada da Razor Cloud também A gente precisa da Razor Cloud, ó E eu tô evoluindo o Cloyster e o Gliscor, mano Pra Gligar, né? Que não virou Gliscor ainda Eu tô evoluindo eles, mano Por quê, gente? Porque eu... Podem ser Pokémons que eu faça Que tem a Neture boa Pode ser Pokémons que eu acabe fazendo, beleza? E tá aqui, ó Os dois... É... E os outros Pokémons já estão bastante preparados aí Bastante avançados aqui, ó A gente já tem o Malamar pronto Heracross pronto Groundal quase pronto O Grano tá quase Acho que falta um ataque pra ele só O Kyogre tá quase Falta mudar a Neture Mas a gente precisa das Mintes, né? Então não achei até agora Tô esperando que se Deus quiser O Edu vai botar um Shopkeeper Pra trocar Mint aí por alguma coisa Tomara, Deus Temos o Marshadow Temos o Galeide Que ainda falta o Knock Off nele Mas ok, não tem problema O Alolomar Rock tem pra se preparar O Aegislash tem pra se preparar O Darmanitan tem pro que fazer E o Shuckle tem pro que fazer Então tem quatro Pokémon pra fazer aqui, rapaziada Olha o trabalho que a gente tem aqui Só quatro E eu tô treinando, ó Mais dois aqui Três, na verdade Que esse... Que esse cara aqui que já tá no 87 E aqui a gente já tem alguns também, tá? Aqui a gente já preparou o Talonflame Talonflame já tá no 88 A gente tem aqui o Grappoklott Que já está no 85 Durant, 83 Tem que treinar ainda esse Scyther Esse Ferrotorne já tá no 76 A gente tem que treinar essa Clefique também Talvez isso aqui pra virar um Gudra O Poliwar O Moodkeep Mano, tem muito Pokémon pra gente fazer O Arceus também tá na bala Velho, tem muito Pokémon pra gente fazer Eu olho isso aqui Eu fico mais em choque ainda Porque é muito, cara Tem os Zapdos aqui Cabou Canatre Bold, mano A gente tá cheio de Pokémon Mas a gente precisa de um Overaliner, mano Urgentemente, rapaziada A gente tá sem Overaliner Aí é triste, né? Aí já viu, né? Aí já pegou a maldade no ar, né? Então, a gente precisa da Razer Fang, mano Razer Fang não É, Razer Fang mesmo, né? É isso Pra evoluir o Glyscore, tá? Aí a gente precisa achar ele, cara Agora, aonde a gente vai achar? Eu não sei, mano Talvez eu vá na base dos caras Ver se eu não acho Eu tô pensando seriamente em ir lá Nossa, dois Drops iguais, mano Acho que foi Se não foi igual, foi bem parecido Tá, deixa eu fazer o seguinte Eu vou salvar essa Rolfed aqui, gente Porque a gente precisa voltar pra aqui A hora que amanhecer de novo Pra vir atrás do Cube Full, né? Espero que ele spawne Pelo amor de Cristo Jesus, Pai, Deus, Rei do Céu Não, não é Spawn Point Olha o louco É aqui no Waypoint É que eu falei Spawn, Spawn Checks Aí, buga toda a cabeça Eu vou botar aqui Rolfed, né? Que a gente sabe É, Rolfed eu vou botar um verde escuro Como que eu seleciono duas cores, cara? Sei lá, vai Tá assim mesmo Vamos mandar TP aqui na base do Edu, rapaziada Por quê? Eu vou ver se ele tem nos baús dele a Razer Fang Depois eu devolvo pra ele Depois a gente acha outro e devolve É que eu queria muito colocar já essa merda aqui no Glyger, né? Pra transformar ele logo em Glyscore Mas acho que ele não vai ter, não Muito provavelmente não tem Cadê, cadê, Big Mushroom Nada, 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 nada É, realmente eu acho que não vai ter, gente Ninguém tem, mano Olha, ele tem o Haribone Mas esse Haribone aqui é de vender só Ele não é o osso que presta É, não vai ter não, hein, gente Eduzão Tá Taca a bola toda, não Como eu achei que estaria É, não tem Acho que nem, provavelmente, nem o Leco deve ter A gente precisa ir caçar isso Onde acha isso? A gente consegue pegar isso daqui, rapaziada É... A gente consegue pegar essa Razer Fang Capturando o Bruxiche Ou... Acho que é Capturando o Bruxiche É a forma mais fácil, realmente Ou derrotando alguns Pokémons Barrascueda Pyroar Glyscore Propriamente E Crobat Mas Crobat é difícil de ver, né? Então É isso Vou fazer o seguinte, rapaziada Vou dar aquele... Vou dar TP aqui na Rolfed Esperar ficar de dia E rezar pra Jesus Pra que spawne logo esse Pokémon Cadê? Deve tá faltando aí, mano Cadê? 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 Rolfed Aqui Tá, vamos ficar esperando agora aqui, né, rapaziada Deve tá faltando tempo Agora é rezar pra esperar ficar de dia Vamos esperar ficar de dia nesse treco aqui E assim que ficar de dia A gente volta pra vocês, fechou? Ou... É, na verdade eu vou voltar A hora que estiver faltando pouco tempo Pro spawn do Cubifull Aí eu volto pra vocês, fechou? Então, até já Voltei aqui, galera E, mano, a gente não consegue achar esse Cubifull Nem cavar a catuça, cara Pelo amor de Deus Eu tô ficando maluco já, mano Eu não aguento mais esperar Ó, eu vou dar mais um check spawn legendário aqui Só pra vocês verem Check spawn legendário, ó E... Já foi mais um spawn, cara E não veio, mano Eu tô esperando outro aqui já Mas tem que esperar mais 16 minutos Aí tem 30% de chance de spawnar E 100% de chance de ser o Necrozma No caso, por quê? Necrozma porque tá de noite e chovendo Então se spawnar um lendário É ver vinho Necrozma agora, tá? Mas, mano, não spawna lendário nessa Roofed aqui Essa Roofed tá zoada, mano Não sei o que tá pegando aqui, rapaziada Ela tá bem, bem zoada mesmo Tá? E... Eu já separei o Kyogre aqui Porque a gente vai fazer uma parada diferente, mano A gente vai tentar achar uma Razor Fang, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou já pra Cold Tiger Que lá perto tem o mar Por que que eu preciso ir pra Cold Tiger? Pra espirrar Não, mentira É... Eu preciso vir aqui pra Cold Tiger, rapaziada Mano, eu não... Ó o Sneasel Se eu não me engano O Sneasel a gente tem que pegar ele de olho Eu não tenho certeza Mas eu vou pegar ele aqui Capturar esse Sneasel aqui também Só pra gente tentar fazer um eval Porque é difícil ver Sneasel, né? Então eu já vou logo capturar esse cara aqui Vamos ver se ele vem, né? Mas a gente vai aqui ver pra Cold Tiger Por que, rapaziada? Apesar que tem muito Sneasel aqui, né? Eu tô vendo É... Não preciso nem capturar, sinceramente Tem muito, rapaziada Não tem necessidade de eu capturar esse cara aqui, não Porque, ó Eu tô vendo que tem mais de um aqui já Provavelmente ele deve spawnar à noite Com bastante facilidade Então vamos pegar aqui o Kyogre Que a gente quer ir pro... Pro mar Atrás de Bruxiche O que a gente quer com Bruxiche? É Bruxiche quando você captura Ou Barrasqueda Quando ele é derrotado Tem uma chance de dropar o Razor Fang, cara E a gente precisa de Bruxiche Ou do Barrasqueda E eu tô vendo que tem o Barrasqueda Ah, vai se lascar o Kyogre, seu merda Vai ficar enrolando aí, ô Cocôzão Tá, eu tô vendo que tem vários aqui, mano Deixa eu já ir voando pra cá Esse aqui é o Barrasqueda mesmo? É o que a gente precisa? Não, é a Rocuda Tem que ser o Barrasqueda, mano Que é a evolução desse treco aí, cara Ou Bruxiche, mano Que a gente precisaria encontrar também, cara Mas a gente não vai, acha Nem lascando, mano É, ferrou, né, rapaziada Ferrou pra gente ter esse Razor Fang, mano Não sei sinceramente o que eu vou fazer, não Olha essa Vivillon Que linda Branquinha Ih, mano É, já tá amanhecendo A gente vai ter que voltar pra lá E rezar pra spawnar o Cube Full, mano Espero Jesus que spawne esse cara aí Gaira Dos Bruxiche também não vai ter nada Sério, isso? É, mano Realmente o bagulho tá louco pra cá, rapaziada Tá difícil encontrar, mano Meu Deus do céu Eu não sei mais o que eu faço Preciso de ser a Razor Fang, mano É Esses aqui não é os Barrasqueda É o Arrasqueda Sei lá o nome A gente precisa do Barrasqueda mesmo Olha lá Arrocuda É tipo a Barracuda Mas não é essa que a gente quer A gente quer o E quando a gente não quer Bruxiche A gente acha de balde também, né A Bruxiche spawna 475 mil Quando a gente não quer Mas quando quer, não acha Ô Jesus do céu O que que eu faço, Deus? Mano Eu acho que eu vou lá na base do Leco Vou ver se tem lá Seja o que Deus quiser, né, mano Cadê? Deixa eu dar TP aqui Inclusive eu tenho que completar Essas missões aqui também Ó, os carinhas aqui Os brabo aqui Os brabo tem nome aqui, ó Mas, mano Vamos ver se tem aqui na base do Leco Se eu não me engano Tinha Na primeira vez que eu vim aqui Pegar os Os bagulho do Leco lá Os As Blue Orb Se eu não me engano Eu vi Eu até ia pedir pra ele Mas eu acabei esquecendo Isso aqui é um É um Gobot ou um Crowbot? Cadê? Eu despawn Nossa, olha um portalzão Das Ultrabeast Apesar que o portal Da Ultrabeast Pode ser mais fácil A gente encontrar Certos pokémon que a gente quer, mano Seria um pouco mais tranquilo, né? Vamos dar uma olhada Se o Lecão não tem Razer Fang, mano Ó, deixa eu só colocar aqui Escrito aqui Razer Fang Só pra vocês verem o que que é Cadê, ó Razer Fang Ó, esse primeiro itemzinho aqui, tá? Ó Então a gente precisa de um É meio que um dentinho Só que menor Pratinha, né? É, aqui realmente não tem Aqui também não tem Aqui é de coisa Nossa, mano Coração até deu uma tremida aqui, rapaziada Dragon Fang Ele não... Aqui não tem também, eu acho Eu acho que eu devo ter visto o Dragon Fang, mano Não tem o que, rapaz Vamos Ó, Leco É o seguinte Depois eu te devolvo, tá, amigo? Obrigado de coração aí Pelo... Razer Fang, Leco Obrigado mesmo Vou precisar, cara Sinto muito lhe informar Mas eu preciso disso aqui Joga pra cá isso aqui Tem que estar à noite Eu não lembro, rapaziada Você tem que estar à noite Só... Ué? Ué, Larvesta Você vai entrar em batalha comigo no meio do nada? Tá Eu acho que... Ah, não, não precisa não É só ele estar equipado com o Razer Fang Aí ele já vai virar aqui o Glyscore, beleza? E, rapaziada Eu já vou entregar o Razer Fang pro Leco de novo, né? Porque eu acho que não é gasto Eu não tenho certeza Mas se não gastou eu devolvo pra ele aqui Só quero realmente transformar em Glyscore Pronto Glicose virou Gastou sim Ou não, não Calma Gastou É, depois eu te devolvo, Leco Foi mal Sinto lhe informar Mas depois eu te devolvo Vamos lá, da TP em casa agora Cadê? E falta... Deve faltar um... Tá faltando um tempo pro coisa Mas tá tranquilo Tá aqui Agora temos ele, rapaziada O Glyscore finalmente, né? Evoluído Agora a gente só precisa realmente mudar os ataques desse cara aqui Deixar ele boladão, mano Pra ficar um pouco... Ele é um pokémon muito forte, tá? Tipo voador e terra Realmente muito poderoso A gente só precisa treinar ele aí E deixar ele boladão, mano E é isso que dá um pouquinho de trabalho Mas ainda a gente tem uns leves Uns XP pra ganhar aí nesses caras Cadê aqui? Tá, eu já posso devolver pra cá E, mano... Cadê o Raikwaza? Deixa eu pegar o Raikwaza de volta aqui E é isso, mano Tamo aí evoluindo o Cloyster Temos que evoluir o Cloyster um pouco mais O Glyscore, né? Eu tenho que jogar o Glyscore Calma aí, mano Nossa, esse azulzinho aqui, hein? Que dá uma... Diamonds Nossa Você mexe comigo, hein, missãozinha? Vocês mexem comigo Vocês me deixam na sede Pra encontrar a missão lá, cara Do... Do Shadow... Shadow não Do Drowned Lugia, mano Nossa, me deixa na ansiedade Eu tô louco pra encontrar essa missão E eu não acho nunca, rapaziada Tá complicado Tá, eu preciso evoluir o Cloyster E o coisa Tá Rocktype Deixa eu ver você Não tem nada Deixa eu ver Aqui sempre tem uns NPC que caem aqui pra dentro Também não tem nada Tem só a missão amarela, né, velho? Nada pra cá também É Realmente, gente Tá complicada essa missão aí Do Drowned Lugia Não sei mais o que eu faço Pra encontrar ela Tá bem difícil E eu vi aqui que eu ganhei uma paradinha aqui também Já vou logo botar aqui, né? Outra Outra, mano A gente tá formando outra dessa Eu não acredito É muito Mas beleza, rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado Pelo menos a gente conseguiu A gente não conseguiu o Cube Full Mas conseguimos evoluir O Gligar pra Gliscor Graças a Deus Tá bom Receba, né? Mas tá ótimo, né? O Gliscor é um ótimo Pokémon Vocês vão ver Eu vou testar ele Inclusive eu preciso do Havanha Pra testar vários Pokémon meus aqui, mano Pra mostrar pra ele Mas antes eu tenho que evoluir eles Eu vou começar a preparar todos os meus Pokémon Pra depois a gente testar tudo de uma vez Fechou? E eu vou entrar nessa vez Eu amo vocês E tchau Fui!